Você já ouviu o som da borboleta estaladeira? As borboletas neotropicais do gênero ramadrias são famosas pela produção de cliques durante perseguições aéreas. Machos desse grupo foram observados saindo de seus locais de pouso quando detectavam outros indivíduos da mesma espécie e durante a perseguição produziam sons de clique. Essas borboletas brigam tanto por locais de alimentação como por pontos de namoro. Ainda não se sabe direito como esses estalos são produzidos. Alguns estudos concluíram que a produção de som está associada ao fechamento das asas anteriores que, ao se chocarem, estalam. Outros excluem essa possibilidade, já que os sons podem ser produzidos por uma única asa anterior e que o duplo clique ouvido em alguns momentos é, na verdade, o som produzido por ambas as asas individualmente. Tchau! Tchau!